Então, boa noite queridos, espero que todo mundo tenha aproveitado o feriado, que vocês possam ter se divertido, possam ter aproveitado a companhia de vocês mesmos, acho que é bom a gente gostar da nossa própria companhia, porque senão é uma coisa difícil, se a gente não gostar da nossa própria companhia. Eu espero que vocês tenham apreciado a própria companhia de vocês, tenham sido bons companheiros para vocês mesmos, tenham descansado, relaxado, procurado alguma coisa de que vocês gostam de fazer, ler um livro, ver um filme, montar um quebra-cabeça, sei lá, cada um sabe o que gosta de fazer, o que preenche o seu ser, que você fica alegre de fazer. Eu escrevi, que eu gosto muito de escrever, e tomei sol, e amassei meus monstros, então foi um dia bem bom. Então, vamos lá queridos, vamos começar nossa meditaçãozinha. Encontre em uma posição confortável, pode ser sentado no chão, pode ser sentado numa cadeira, coloque as pernas numa posição confortável, Gire ligeiramente seus ombros para trás, sinta a coluna se encaixando, coloque a coluna o mais ereto que você conseguir, pode imaginar a coluna como se fosse uma pilha de moedinhas de ouro, bem retinha. repouso suas mãos sobre as pernas, recolha ligeiramente a ponta do seu queixo, em direção ao peito, e sinta a base que o seu corpo forma para receber o seu tronco. os olhos ficam abertos, ou ligeiramente cerrados em 45 graus. E agora, imaginem-se como se fossem uma montanha. a base firme, estável, profundamente enraizada no solo, trazendo essa estabilidade. Sinta a quietude, a imobilidade da montanha, e a paz, a serenidade e a paz, de ficar simplesmente imóvel. e pouse um pouquinho nesse lugar. e lentamente, vamos voltando à nossa perna, tensão para a nossa respiração, para a nossa respiração. esplendindo, e depois, sendo esvaziado. podemos usar o artifício de contar ao final de cada expiração, para ajudar a manter a mente focada, pode ser de 1 até 3 ou de 1 até 10. e depois, quando chegar no final, volte para o 1. Se em algum momento a sua mente esboaçar durante a meditação, simplesmente no momento que você se der conta disso, solte o pensamento onde a sua mente se enganchou, e traga ela de volta para o seu assento de meditação. Sem raiva, sem julgamento, sem se culpar, sem impaciência. Vá treinando praticar a auto compaixão com você mesmo. E então, seguimos em silêncio pelos próximos minutos, cada um no seu ritmo. e depois, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Ainda focando na nossa respiração. Vamos trazendo a nossa mente uma imagem de nós mesmos. Num momento feliz, nos vemos saudáveis, nos vemos plenos, repletos de boas qualidades, luminosos, expansivos, amorosos. Inspirem profundo, sinto o ar entrando no seu corpo, alimentando todas as partes do seu corpo, trazendo vida e oxigenação, oxigenação para cada pedacinho, sinto o amor pulsando dentro de você, a bondade amorosa que é inerente a todos os seres e conectando-se a essa bondade amorosa. Agora, visualize aquela imagem de você na sua frente, e desejo e desejo que eu seja feliz que eu 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 veja tudo que eu veja tudo com lucidez instantânea que eu que eu desenvolva verdadeiramente a capacidade de trazer benefício a todos os seres e que encontre nisso as causas da minha energia e felicidade. extremamente inspira em profundo expirem devagar em profundo direcionado desp فرة e defbirds de todas as tensões desnecessárias Percebam-se em algum lugar do seu corpo que está mais tenso, relaxe, sinta uma sensação de bem estar te envolvendo, sinta-se luminoso, pleno. E aproveite para soltar da parte emocional, medos, incertezas, inseguranças, dúvidas, auto-julgamento, auto-cobrança. Mas quer emoções perturbadoras que possam desestabilizar a sua energia, raiva. Solte, deixe que a Terra absorva todas essas emoções perturbadoras. A Terra recebe essas emoções e purifica. Inspirem profundo, sintam o ar oxigenando o seu corpo e purificando. Sinta o ar como sendo o remédio que cura todas as suas dores físicas e emocionais. Sinta-se digno, saiba-se merecedor de todas as dádivas e graças, de todas as coisas boas do mundo, de todos os bons sentimentos. Sinta-se merecedor de dar e receber amor, de compartilhar boas emoções com outros seres e de ter alegria com isso. Sinta-se capaz. Inspire. Inspire. Inspire devagar. Perdoe-se completamente. Por mais que alguma ação do passado te inquiete, procure soltar. Procure se perdoar, procure se libertar de qualquer culpa que te atormente com relação a isso. A culpa só é benéfica na medida em que a gente olha para o que fez e toma uma atitude de mudança em relação aqui. Uma vez percebido isso, uma vez tendo refletido e contemplado sobre isso, a culpa não serve mais para nada. Então, solte qualquer culpa que você tenha, deixe ela ir. Perdoe-se. Você não sabia fazer diferente, mas agora pode fazer diferente. Diante disso, diante dessa constatação, dessa contemplação, surge, brota naturalmente a vontade de fazer diferente. De não sofrer e não causar sofrimento para os outros seres. Então, conecte-se com essa força, com essa energia e perdoe-se. Vamos repousar um pouquinho aí em silêncio. Se aparecer qualquer pensamento discursivo, apenas solte. Procure reconhecer esse lugar. Esse lugar que se abriu, esse espaço interno, essa clareira ampla, luminosa, que se abriu. Depois de fazermos um pouquinho de silêncio. E repouse nesse lugar. E aí Obrigado. 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 Mas completamente atentos, nossos sentidos totalmente abertos, atentos, mas sem ansiedade. Parecemos estar em suspensão, congelados, boiando num lago de águas cristalinas, absolutamente quietos e em repouso. Respirem profundo e devagarzinho vamos retornando da nossa imobilidade. Balancem o corpo para os lados ou para frente e para trás. Perceba que movimentos o seu corpo pede para você fazer. Solte. Relaxe. Alongue-se. Ouça o seu corpo. Quando estiverem confortáveis vão retomando seu assento sem pressa. cada um no seu ritmo. Faça três respirações completas. E ainda conectados com essa paz, com esse beijo. bem-estar. Fazemos a nossa dedicação de méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres sem exceção. E que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Boa noite, queridos. Se acolham nessa noite de outono friazinha. Deem colo para vocês mesmos. Façam alguma coisa que aconchegue vocês. Um filme, um chocolate quente, um livro que aquece o coração de vocês. E amanhã estamos de volta. Vicky. Oi. Vicky, estou apresentando uma amiga, a Maria Alice Rosa. Ah, muito bem. Bem-vinda, Maria Alice. Então tá bom, queridos. Obrigada. Obrigada pela companhia. Sempre bom meditar com vocês. Boa noite para todo mundo. Bons sonhos. Bom descanso. E a gente se vê amanhã para quem quiser e puder. Tchau, queridos. Até amanhã. Até.